Enquanto o Brasil contabiliza os prejuízos gerados pela tragédia anunciada que destruiu parte do acervo histórico da Cinemateca na semana passada, a China, uma das quatro civilizações mais antigas do mundo, investe na preservação de sua herança e patrimônio cultural utilizando alta tecnologia, além de dar novos usos para seus prédios históricos. Confira! A ilha Gulanjil é conhecida por seus edifícios de vários estilos chineses de ocidentais e faz parte da lista do patrimônio cultural mundial. No centro de monitoramento do patrimônio cultural são exibidos em tempo real os edifícios históricos e pontos turísticos da ilha. O sistema pode pesquisar e escanear toda a ilha tridimensionalmente, coletar e comparar dados de diferentes períodos de tempo, identificar afundamentos, rachaduras e deslocamentos e gerar alertas. Toda semana, nossa equipe inspeciona regularmente os locais de acordo com suas atribuições. Examinamos e relatamos os problemas sérios para o Departamento de Conservação de Relíquias Culturais que avaliam e tomam as medidas necessárias para garantir que estes edifícios, que refletem o valor do patrimônio cultural de Gulanjil sejam monitorados e preservados com eficiência e rapidez. O edifício de 1907 se transformou no único museu do órgão na China, com 74 modelos de instrumentos de diferentes países e períodos, entre eles o órgão de tubo com 6 metros de altura. A reforma dos instrumentos musicais tem como objetivo fortalecer a herança cultural da comunidade local. Outro prédio histórico de 1920 preserva agora o acervo do museu dedicado ao registro das gravações antigas da China, incluindo a primeira edição do novo hino nacional. Conservar nossas memórias culturais e poder usá-las nesta casa centenária contribui ainda mais para este objetivo. A história do desenvolvimento dos nossos registros musicais é fundamental para mantermos vivo nosso patrimônio cultural, material e imaterial. Vamos seguir investindo em conteúdos e experiências imersivas para os visitantes. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.